Um terremoto de 7,2 de magnitude atingiu a região do Peru e Bolívia e foi sentido em Porto Velho e prédios públicos precisaram ser evacuados por medida de segurança. Segundo o Corpo de Bombeiros, o abalo sísmico foi sentido no prédio do Tribunal de Justiça, Ministério Público de Rondônia, Assembleia Legislativa e Centro Político Administrativo do Governo de Rondônia. Os prédios onde o tremor foi sentido ficam nos bairros Olaria e Pedrinhas. Não houve danos ou comprometimento das estruturas. Um dos locais que precisou ser evacuado foi a sede do Tribunal de Justiça de Rondônia. O Corpo de Bombeiros diz que por volta às 8 horas da manhã recebeu um chamado informando sobre o tremor em alguns andares superiores do prédio. Imediatamente, os brigadistas que trabalham no Judiciário orientaram que centenas de servidores e terceirizados descessem para a rua. Conforme os bombeiros, o tremor no prédio do TJ foi consequência do terremoto no Peru. O prédio tremer é normal. Na verdade, o prédio tem uma certa flexibilidade justamente para isso. Em uma situação de algum tremor, por segurança, ele balança, porque se ele fosse muito rígido, em uma situação de um tremor muito severo, ele poderia realmente trincar, fissurar e acontecer um acidente muito maior. Na verdade, ele é feito para isso. Ele tem essa certa maniabilidade. A verdade, ele é feito para isso.